O que é o que é? É ele que é o meu avô também? É ele que é o meu avô também? É ele que é o meu avô também? Você tá bem nascido Esquem-se aí, o Cláudio faz uma apresentação e fica assim Eu sei que você tá gravando Eu sei que você tá gravando Eu tenho que esperar ela, eu vou tá gravando Eu não sei que você falou pra pegar Você saiu, meu filho Vamos lá, três, dois, um E aqui em Betinha, a festa É da Janic, faturando o Jura Vida A tempura A tempura A tempura Então, a princípio O tempo que a minha vida Era a pena que eu trouxe Eu queria que a minha vida Planejado O que é o lindo número de leis Mas a boca você tem que adorar Não quero que a minha vida Muita A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL